As universidades federais vão ter mais tempo para fazer o Censo da Educação Superior de 2014. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação até 10 de abril. As instituições podem responder ao Censo por meio de questionários na internet. O Censo da Educação Superior reúne informações sobre os cursos de graduação, vagas, matrículas, alunos, além de informações sobre os professores e também a organização acadêmica. Mais informações na página do INEP na internet.